E aí galera, então eu vim aqui apresentar uma coisa sobre formação de batalha de guild. Uma coisa que anda... estava tendo um problema com alguns líderes, algumas pessoas que estão querendo participar de guild, participar das batalhas. É muito interessante você saber desse tipo de informação para não criar problemas na entrada nessas guilds. Inicialmente é bem simples essa configuração, fica aqui em Formation Guild Battle, né? Aqui são várias formações e dentro de Guild Battle eu posso fazer a formação de ataque e a formação de defesa. Vou reforçar isso, eu vejo muita gente fazendo somente de ataque. A de ataque é a mais visível, vocês vão ver na outra tela, né? E eu quero até deixar mais um conselho para quem está fazendo esse tipo de formação. Aqui, com a experiência, eu não apliquei isso, mas eu já percebi sobre o jogo. O ataque, quando você escolhe quem você está atacando, então você consegue ver o nível do seu inimigo. Assim, nivelando quem... o que você quer ganhar ali? E você vai ganhar... porque esses personagens de ataque como arqueiro, fighter, eles começam sem o AP lá. Diferente dos magos, já começa com o AP bem acima, né? Bem elevado, já podemos usar skills. E aqui existe até uma estratégia. Se você usar um ataque contra uma frota fraca do seu time inimigo, da Guild inimigo na batalha, você vai carregar seu AP. Sabendo que na próxima batalha, que são dois ataques que você pode fazer, você vai estar com todos os seus skills carregados. Então, seu próximo ataque pode ser mais forte que o primeiro. Diferente, pensando para o lado da defesa, eu percebi que a defesa é muito interessante ter mago, porque você está sendo escolhido para ser atacado. Então, é muito comum a pessoa ter quase certeza que vai ganhar de você. E mago joga um ataque brutal inicial. E na defesa, a gente já percebeu. Você ganhar uma defesa, já é uma vitória, cara. Ganhar o ataque é mais simples, porque você já está atacando, você está escolhendo, você está ali fazendo o seu jogo. Agora, quem está defendendo não sabe o que vai acontecer. Quando você mata um personagem do seu inimigo, cara, já é muito interessante. Você matar o time, nossa, você fez grande diferença no seu clã. Então, aqui eu não apliquei, eu não tenho magos defensores, porque realmente percebi isso meio tarde, mas já estou arrumando todo o meu grupo de personagem. Então, eu acho que aqui é isso. Vocês podem brincar com os outros botões, fazer autoformação. Bom, aí vai, mas aqui no geral é isso. Se lembra, ataque e defesa. Eu vou reforçar várias vezes isso durante esse tutorial e esses conselhos também que eu dou. Por exemplo, aqui eu tenho a minha guilde, e o que eu, aqui no campo de batalha, que é onde a gente vai ver aquele de fato funcionando na prática, aqui são o pessoal do meu clã, da minha guilde, o pessoal de ataque, por isso que eu falo, o ataque é mais visível. Eu já vejo como é que está aqui a formação. Já dá para ver que tem um personagem aqui, uma pessoa que entrou e não tem essa formação feita. E pensa bem, cara. Quando você entra num clã, numa guilde, você quer uma reputação, você quer ele fazer um bem ali para essa guilde, né? Se você entrar sem formação e essa guilde está em guerra, olha, ele vai deixar de atacar, porque eu já vi que a pessoa já não tem conhecimento. E se atacar também não vai ganhar. Ele vai deixar de ganhar 6 pontos e vai entregar 6 pontos para o inimigo. Isso aqui detona a batalha de uma guilde. Acabou, cara. Assim, é 12 pontos a menos. E ainda, reforçando a parte da formação de defesa. Vamos olhar aqui. Olha o clã. Ataque eu tenho um monte de gente. Uma pessoa esqueceu o ataque. Ok? Já dá para ver que somente ela não tinha um conhecimento. Mas olha quantas pessoas com rank alto esqueceu de pôr defesa. Então, deve estar fazendo esse vídeo para o conhecimento da minha própria guilde e também compartilhar o conhecimento com todas as pessoas que estão assistindo. Então, sempre, gente, deixe sua formação de ataque e defesa atualizada. Não é só também colocar e esquecer, não. É muito importante isso aqui para você estar entrando em uma guilde. Você vai ser banido de várias guilde por causa disso. Se continuar não praticando. Agora é para que o pessoal está no início. Mas, cara, é inaceitável deixar pessoas sem esse tipo de formação dentro de uma guilde. Mantenha os chars atualizados. Aqueles que você preferir. A sua formação mais forte. Mantenha os itens atualizados, cara. E a defesa. É isso. Eu estou reforçando aqui. A minha guilde vai... A gente vai fazer essa diferença agora. A partir... Então, eu espero ter ajudado você com o jogo. Sua relação com as suas próximas guilds. Ou a que você já está tendo agora. E um bom jogo a todos. 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 Obrigado.